Eu vou cevar Eu vou cevar um mate gordo de esperança Uma erva verde do verde do teu olhar Cevar um trago bem graúdo E preparar tudo para te esperar E o meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, guri Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Levo e fumo em rama E um galê de canha Como oferenda Só para ele me ajudar Só pra ele me ajudar A encontrar um meio E um laço forte Pra que eu te prenda Prenda E então sem água Posso até sentir O que virá depois Vou esquentar a água E feliz servir Um mate pra nós dois E o meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar E te agradar Se tu voltar, guri Quem sabe? Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Levo e fumo em rama E um galê de canha Como oferenda Só para ele me ajudar Só pra ele me ajudar A encontrar um meio E um laço forte Pra que eu te prenda Prenda E então sem água Posso até sentir O que virá depois Vou esquentar a água E feliz servir Um mate pra nós dois Obrigado Obrigado Obrigado